Papai! Que? Tá aqui a lata de lixo! Mas por que você demorou tanto? Porque estava limpando a lata! Limpando a lata? É, tava suja! Você sabia que ela tava cheia de lixo? Puxa! Escuta, Chiquinha, e onde você jogou o lixo que tava aqui? Bom... Chiquinha! Fala! Onde foi que você jogou o lixo que tava aqui? É, 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 é...